Esse jogo contra o Serro Portenho e a oportunidade de ser mais uma vez titular, você se sente hoje num melhor momento para ajudar o Santos a se manter vivo na Libertadores? Eu me sinto muito bem, né? Eu acho que pelo período de jogos que eu tive esse ano foi bem melhor que ano passado, tive até um pouquinho de sequência, então isso me ajudou bastante. A gente vem trabalhando, né? Eu acho que tem mais dois dias aí para o jogo, então é me preparar o máximo para que eu possa ajudar a equipe nesse jogo. Keisson, você acha que no primeiro jogo, aliás, no jogo contra o Colo-Colo aqui na Vila Belmiro, em virtude de tudo o que aconteceu, você acha que faltou um pouquinho de malandragem para o elenco, para o pessoal, para saber lidar com a catimba dos adversários, com a arbitragem e tudo? E como lidar com isso agora no Paraguai, que fatalmente vai ter uma pressão bem grande lá? Olha, nós estávamos num placar de 3x0, né? Eu acho que nós não deveríamos, até porque foi o modo que o Colo-Colo procurou para que pudesse conseguir fazer os gols, então foi nesse momento que a nossa equipe, quando tinha feito 3x0, a gente acabou se descontrolando um pouco, mas é aquilo, acho que tudo é um aprendizado, né? A gente aprende com essa partida, porque nós não possamos fazer contra o Seu Portenha agora lá no Paraguai, sabendo que essa equipe faz da mesma forma que o Colo-Colo fez, então é ter a consciência, saber que jogar futebol que o Santos sabe fazer e ir buscar vitória, acho que isso é o mais importante. Oi, que é isso? Como é que você vê? Só aqui no Santos você trabalhou com o Dorival, o Adilson Batista e agora o Muricy. A diferença deles aí nesse período tão curto? Olha, eu acho que os três têm a sua característica, né? Acho que isso é natural, né? De cada treinador. São treinadores vencedores também, então, graças a Deus eu procurei aprender o máximo de cada um, agora eu estou tendo a oportunidade de comunicar em si, isso é muito importante. Eu acho que é você procurar ouvir essas pessoas, porque são pessoas vencedoras, então você tem que buscar o máximo, ouvir o máximo que eles têm. Então, para mim, eu tenho a felicidade e tenho o prazer de poder trabalhar com eles. Keison, você falou da sequência de jogos, né? Ano passado você não teve essa sequência. Esse ano também não, nem com o Adilson, nem com o Martellotti. Inclusive você fez gols em dois jogos seguidos e voltou para o banco de reservas. Você acha que a tua esperança agora está no Muricy, de você ter uma sequência, de o Muricy te dar essa sequência que os outros treinadores não tiveram? E se você concorda que merecia ter uma sequência melhor de jogo? Olha, sempre você pensa, né? Lógico que você quer ter uma sequência de jogos, até porque isso ajuda qualquer atleta. E vou procurar na quinta-feira dar o meu máximo. Acho que dentro de campo eu tenho que resolver, não aqui falando. Então, vou procurar fazer o meu melhor. E o professor Muricy vai decidir, vai optar por sua melhor opção. Então, é continuar trabalhando. Acho que o fato é dentro de campo, mostrar lá, para que eu possa ter uma sequência boa. Ok, Risson, você falou aí dos treinadores que você trabalhou, enfim, que procura aprender e tal. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, eu sei que o contato ainda foi pouco, do estilo Muricy. O Dracena falou assim que ele é de falar pouco mesmo, que é muito trabalho. Como é que ele é assim? Fala um pouquinho aí. Ele é uma pessoa muito séria, né? Acho que isso faz parte do futebol, é uma característica dele. É uma pessoa que, como o Edu da Sena falou, que gosta muito de trabalhar. Isso é muito importante. Não é à toa que ele conquistou todo esse título que ele tem na carreira. Então, ele não é muito de falar. Ele é simples, é objetivo. Então, acho que isso que nos ajuda bastante e é interessante. Acho que cada técnico tem sua característica. E do Muricy é um pouco isso. Acho que é um pouco que a gente conhece essa característica dele. E tem nos ajudado muito. Eu sei que é muito pouco tempo, mas nós vemos crescendo cada vez mais. E ele vai implantar a sua característica. E nós temos que procurar ouvi-lo e entendê-lo, para que nós possamos fazer de campo aquilo que ele quer. Ok, a pergunta anterior, falando até desse momento que você está vivendo no Santos, sem ser titular e sendo colocado em algumas partidas nesse ano. Como é que você está encarando esse jogo contra o Serro Porteiro, sabendo que a responsabilidade está em cima desse time que vai para o Paraguai? Pode ser a classificação honrosa do clube lá, no aniversário do clube, dia 14. Como também pode ser uma desclassificação desastrosa na história do Santos Futebol Clube e vocês ficarem marcados por isso. Como é que você está encarando esse jogo no Paraguai? A palavra é decisão, né? Acho que a cada jogo da Libertadores é uma decisão para nós, como foi quando colocaram. e todos estão cientes disso, aqueles que vão para a partida. Então, é saber que é importante e saber que essa partida vai ser difícil, mas sabendo que o Santos tem todas as condições de conseguir essa vitória, mas sabendo. Acho que lutando lá dentro de campo, procurando jogar o futebol que o Santos sempre demonstrou. Então, é ter a consciência limpa, ficar tranquilo, mas com perseverança para buscar a vitória. O que é isso? O Muricy gosta do centroavante, uma referência na área mesmo, aquele centroavante homem de área mesmo. Você acha que está preparado para ser esse homem? E se você pretende agora, se tem uma motivação especial, o fato do Muricy estar aqui, se você pretende continuar no Santos? Olha, eu estou treinando, estou mostrando o meu máximo e vou ter essa oportunidade novamente. Então, é procurar lá dentro de campo fazer aquilo que eu sempre fiz e ajudar a equipe do Santos, para que eu possa ajudar o Santos a conseguir mais uma vitória. Keirrisson, queria que você falasse como funciona essa dupla Keirrisson e Maicon Leite e se existe vida sem o artilheiro, o vice-artilheiro e a grande estrela da equipe. Olha, eu e o Maicon já atuamos algumas vezes na competição junto e, graças a Deus, fomos muito felizes e esperamos nessa partida novamente fazer uma bela partida, ajudar a equipe do Santos com mais uma vitória, porque é um jogo decisivo e tenho certeza que aquela equipe que entrar em campo vai fazer seu máximo. Keirrisson, tem uma situação que, para nós aqui, ficou um tanto quanto incompreensível, que a gente só pôde ver através de algumas imagens. Deu a entender isso, que quando o Elano ia ser expulso pelo árbitro, o Pará apontava para você, acusando você ter sido o responsável por jogar a toalha no árbitro e você mesmo chegou a dizer, apontava para si mesmo, falando como que eu joguei. Por que vocês tomaram aquela atitude? Era uma ideia de fazer com que o Elano não fosse expulso? Primeiro, eu não falei que eu joguei. Na verdade, eu fui defender o Elano naquele momento. Primeiro, foi o Bandeira que expulsou o Elano naquele exato momento, até porque, antes de acontecer o negócio da toalha, o Elano estava conversando com o companheiro da nossa equipe e o Bandeira pediu para que ele voltasse, eles acabaram tendo uma discussão ali. E eu acho que o Bandeira viu, nesse momento, que o Elano tinha jogado a toalha, aí chamou o árbitro. Então, foi nesse momento que a gente tentou conversar com o árbitro, eu e o Paulo Henrique, até, na verdade, a gente se tornou a fim do Elano para tentar conversar com o árbitro, para que ele não pudesse dar o cartão para o Elano, mas, como eu te falei, o Bandeira acabou vindo tudo e falou para o árbitro expulsá-lo. É um lamento, né? A gente perdeu um grande jogador, mas aquele que entrar vai procurar fazer uma boa partida. Kersson, o Muricy, na última entrevista coletiva, quando perguntado, falou que você é titular absoluto na quinta-feira, que ele é um cara que não desiste de jogadores, que ele acredita em jogadores, sabe da sua qualidade, que você pode fazer a diferença na quinta-feira. Como é que chega isso para você? Ó, eu fico feliz, né? É, principalmente eu vi de um técnico como ele, e eu acho que dentro de campo eu vou fazer aquilo que eu sei, buscar o meu máximo junto com meus companheiros, e buscar aquilo que a gente quer, que é a vitória. Isso. Esse jogo pela Libertadores pode ser o último seu com a camisa do Santos? Como é que está a sua situação em questão de negociações? Você já tem acertado com outro clube brasileiro? Para a sequência da temporada, um empréstimo? Olha, o objetivo não é que seja o último, né? Porque o nosso pensamento é ser campeão da Libertadores também, e vamos em busca para conseguir essa vitória. No momento eu não tenho nenhuma negociação, nem com o Santos, nem com ninguém. O meu objetivo agora é pensar no campeonato, onde que é uma reta final. Então, é estar concentrado nessas partidas, para que eu possa ajudar a equipe do Santos. Ok, a gente saiu de cima do jogo contra a equipe do Serro. Como é que você espera essa marcação? Porque o Serro tem a possibilidade de jogar pelo empate também, porque seria um ótimo resultado, e no último jogo ele iria decidir contra o Colo Colo lá no Chile. Eles, automaticamente, vão esperar um pouco mais o Santos. Como é que você espera esse time do Serro? Vai ser assim, ou você acha que vai ser aquele time agressivo, que não vai dar mole? Eu acho que eles vão atacar, até porque eles estão jogando em casa, e eles não vão dar um vacilo de poder jogar depois no Chile, para buscar um resultado lá. Eu acho que eles vão procurar atacar, até porque estão jogando em casa, para poder já ter a classificação. Então, até para nós vai ser bom isso, para que nós possamos, no contra-ataque, a gente tem jogadores muito rápido, e procurar, eu acho, usar isso que o Santos tem, que é a velocidade, para que nós possamos ter a tranquilidade de conseguir essa vitória.